Jogo zen, drop of view, I'm a high ground Jogo zen, drop of view, I'm a live now Jogo tudo na beat, uh, yeah, yeah Foda-se seu switch, uh, yeah, yeah Eu faço a grana com o time, uh, yeah, yeah Céu nordeste, racha o beat, yeah, yeah Toda inveja down, shake it, shake it Nego falso down, uh, 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 uh Fake friend down, check, check, check Jogo eva na hall, uh, uh, faz daqui, yeah, yeah Espera vilão, tô vestido, chico, me sinto, baby Nunca lombo, tô bem rico, tenho amigos, baby Acenda esse marrom, uh, uh, uh Cobre o cheiro marrom, bombom, uh, 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 uh Jogo zen, drop of view, I'm a high ground Jogo zen, drop of view, I'm a live now Jogo zen, drop of view, I'm a live now Jogo zen, drop of view, I'm a live now Eu fiz da música academia, um, um, um Vou ser forte, bico Fuz plausível, treinando todo dia, um, um Eu amo a vida que tem, eu amo essas vadia, um Até tu visita, se eu morrer um dia, eu deixo vários fã, um, un, un, un Hennessy Navar Hennessy Navar Hennessy Navar Hennessy Navar She love Grip, sou um cara chique Fuma esse rachixe Eu não tenho gripe Capsule, fuck the swat, oh my god Bota pra fuder Te quebra aqui sem ter dó Jogo zen, drop o pê Eu to do high ground Jogo zen, drop o pê Eu to do high ground Jogo zen, drop o pê Eu to do high ground Jogo zen, drop o pê Eu to do high ground Jogo zen, drop o pê Eu to do high ground Jogo zen, drop o pê Eu to do high ground Eu to do high ground Jogo zen, drop o pê Eu to do high ground Tchau, tchau.